Uma união entre duas associações promete melhor representatividade das pessoas com alguma deficiência. A fusão foi firmada na noite da última sexta-feira entre a Associação Iguais nas Diferenças e a Associação de Deficientes Físicos de Pato Branco. A Associação Iguais nas Diferenças estava precisando de uma sede, né? E a Associação dos Deficientes Físicos estava com a sede pronta já. Então nós nos reunimos, conversamos e chegamos a um consenso que nós como associação, tanto eles como deficientes e eu como a nossa, como a que luta por todas as deficiências, né? Então chegamos ao consenso de nos unirmos para lutar pela mesma causa, né? Que faz o mesmo sentido nós lutarmos pelas pessoas com deficiência de Pato Branco. A presidente explica como a União deve refletir na prática. A intenção da associação, da nossa parceria agora, é implantar projetos de esporte, esportes adaptados, a inclusão do mercado de trabalho, o acolhimento das mães que recebem os seus laudos para a gente estar encaminhando, que às vezes elas não sabem que caminhos elas recorrem para estar buscando atendimento para os seus filhos ou para uma pessoa com deficiência. O presidente da Associação de Deficientes Físicos de Pato Branco, que tem 140 sócios, comenta sobre a decisão de unir as duas entidades. No Brasil a gente tem 17 milhões de deficientes, né? Então é muita gente, a porcentagem eu não vou saber agora, né? Mas como a associação, era praticamente um ano e meio, não foi feito praticamente nada, estava fechado, né? Pandemia e tal, né? Então a dona Angéria que nos procurou para a gente somar junto. Junto a gente vai ser bem mais forte, né? E vamos poder trabalhar para o povo que precisa. Um dos focos da entidade é reinserção do deficiente físico no mercado de trabalho. A gente está reunindo o povo para conseguir conscientizar que o mercado de trabalho está ali, então vamos trabalhar com preparação para o mercado de trabalho, vamos trabalhar com mais inclusão social, né? Que está com muita dificuldade, a nossa classe de pessoa com deficiência é de inclusão social, né? A grande lição que fica é que a vida tem que continuar, mesmo com alguma deficiência. Portar uma cadeira de rodas não muda o ser humano. Ele continua sendo a pessoa que ele é, só o que muda é a forma de se locomover. Então, o que eu digo sempre, né? Temos que sair para o mundo trabalhar. Vamos procurar o seu trabalho, procurar o seu espaço, não ficar acomodado em casa, né? E a nossa entidade aqui estava com duas entidades trabalhando para o mesmo objetivo. Então hoje unimos as duas entidades com o objetivo de ter mais forças, né? Amanhã é dia nacional da luta da pessoa com deficiência e uma ação em alusão à data, em parceria com o Hemonúcleo, deve ser realizada. Com isso nós fizemos uma parceria com o Hemonúcleo, até a gente conclama as pessoas que querem participar dessa motocariata, que participem e a gente vai sair lá no Hemonúcleo porque a gente vai fazer doação de sangue, porque lá está precisando de sangue. Então a gente veio que de alguma forma a gente poderia estar ajudando numa causa e promovendo a outra causa também.